Matinho Matinho Boa bota, boa bota, boa bota Pode foge no boneco Desce rebola no pau Sobe, rebola, 좀, cola no cop, rebola, no cop, rebola no cop Bota, despossil, para do céu Verminosa na Pia, Dão Ale Agora легко, coga do céu, cai na palha Do céu, cai na palha take na palha Hora de descer fogueta Quero ver se tu aguenta Quero ver o velho No Borel Toda vez briga no Borel, sempre a mesma palhaçada O motivo é oficia, homenagem que namora O motivo é oficia, homenagem que namora O achado de cantitilão Liga do cara, o que quer Namorando, para no ponto de posição Toma, 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 toma Só uma santa do queijo tem E falou que vai brotar Vem pro baile de favela na intenção de entrar Só que o mais impressionante é que ela vem de lá Vem pro sete Cê tá, cê tá, cê tá na piroca do bandido do cão Vem pro sete Vem pro sete Cê tá na piroca do bandido do cão Tocante, cê tá, 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 c O GB que quer você Vem ser a Dora de França Vem ser a Dora de França